Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, To Love Who pode estar voltando com tudo E ele já fez até a sua estreia E isso não é clickbait Vem comigo que eu vou te contar tudo Sobre a volta do To Love Who Mas antes, deixa eu pedir uma coisa a vocês Deixa o like, se inscreve no canal A sua inscrição é muito importante E vai estar ajudando bastante aqui no trabalho Vídeos novos quase todos os dias Eu tenho o trago aqui pra vocês Vou deixar aí na descrição do vídeo Minhas redes sociais, o meu Facebook e meu Instagram Vou deixar também aí na descrição do vídeo O nosso link do nosso grupo lá do WhatsApp Tá certo? Se você quiser entrar no nosso grupo lá do WhatsApp É só você estar clicando nesse link aí Que você vai estar entrando automaticamente no nosso grupo Tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo E galera, eu tenho certeza que você nem consegue imaginar A felicidade que eu tô sentindo nesse momento Eu vou nem saber Que o To Love Who pode estar voltando com tudo Cara, sério Nossa, mano Eu não consegui nem dormir Porque eu acabei descobrindo essa notícia Era 3 horas da manhã E depois ali, mano Sério, a felicidade foi tão grande Mas tão grande E eu fiquei caçando por tudo Caçando por tudo ali na internet Pra saber mais Pra ter mais alguma informação Que eu nem consegui dormir A noite passada Sério, caramba Porque, nossa, mano Eu tô feliz Pra caramba E saber que agora o anime tem tudo pra voltar aí, mano Nossa, mano E já teve até o seu primeiro capítulo ali lançado, mano Nossa, velho Sério, eu li, cara Nossa, você não sabe A alegria O brilho nos meus olhos Quando eu tava lendo É já esse primeiro capítulo, né A gente sabe Que o To Love Who teve 18 volumes ali, né Ele terminou no seu 18º volume E foi aquele final Que não era um final Eu fiz até um vídeo criticando pra caramba Revoltado, bravo pra caramba Porque não teve final Uma obra tão boa Que eu gosto tanto Não teve final E eu fiquei triste pra caramba Quando eu li ali É, o último volume É do mangá, né Porque terminou a série em anime E depois eu fui pro mangá Pra saber mais, né Porque eu ia saber O que ia acontecer, né Só que aí nós tivemos É, uma informação No final É, do mangá, né No caso Do 18º volume ali Que um dos criadores de To Love Who Ele falou Que o 18º volume Que o volume 18º Não seria o final da série, né Não seria o final da obra E depois nós tivemos aí É, se não me engano Dois especiais ali Simples, normal Que não acrescentou muito Na obra em si Então eu não levei muito Em consideração Pelo fato dele ter É, falado isso Mas em 2019 Nós tivemos uma grande notícia Que nós teríamos O mangá Onenshot De To Love Who Mano Eu fiquei feliz Pra caramba Quando eu recebi Essa notícia E ele iria sair Em 2 de maio De 2019 Em comemoração Aos 20 anos De profissional ali É do autor, né Que é o Abuki, né Ele, o Yabuki E o Hacemi Eu tô lendo aqui Porque eu não consigo gravar, né O Kentaro Yabuki E o Saki Hacemi Eles dois Iriam fazer Um novo mangá Do To Love Who, né Iria estrear Ali em 2 de maio De 2019 Em comemoração Aos 20 anos No caso De profissionalismo Desse Yabuki, né E esse mangá Já lançou E eu já até li E fiquei feliz Pra caramba Porque meus amigos Meus amigos Presta bem atenção No que eu vou falar agora Esse novo mangá É um novo começo Mano Se você ler Eu não sei se eu vou deixar O link aí Na descrição Talvez eu deixe aí Pra vocês poderem ler Porque eu demorei um pouquinho Pra achar esse mangá Eu falei Eu fiquei caçando tudo Até achar Pra me poder ler E esse mangá Ele é um novo início Com uma nova personagem No caso Apresentou Uma nova heroína Tem todas as outras ali Não fique É preocupado com isso Tem a Lala Tem a Momo Não tem todas as outras ali Mas apresentou Uma nova heroína E começa ali Com a cara De um novo início Com ela se apresentando Com ela falando Quem ela era Que ela estuda Ali na escola Se não me engano O nome dela Deixa eu ler aqui A Raya Sayaka Que é o nome dela E ela é bonitinha Com aquele cabelinho verde Eu já sou doido Pra ver ela ali Nos momentos dela Com o rito ali E ela é bem conservadora Ela no finalzinho ali Nesse primeiro capítulo Ela acaba falando Que ela não pode ser tão difícil É... Não pode ser tão fácil Perdão Assim com o rito Ela não pode se entregar Tão fácil pra ele assim Que ele é bonitinho No começo Ela quer arrumar um namorado Ela tá conversando Com uma amiga dela ali Que é meio tarada A amiga dela É meio tarada Pra cima dela Eu não quero contar muito Porque eu quero que vocês leiam Se vocês acompanham Todos os capítulos Do T-Love Who Eu quero que você leia Esse novo mangá Então eu não quero dar muito spoiler Do que vai acontecer Mas mano Se você ver Você fala assim Cara Começaram Isso não é nem um Um especial Nem nada Mas começaram uma nova obra Apresentando Uma nova heroína E tal E eles falaram Que seria o maior Harem Dos animes No caso com 31 Garotas Se você fazer as contas Aí não tem isso Então como que eles vão fazer O maior Harem Se eles não derem continuidade Ao mangá Aí você pode estar falando assim Ah Diego Mas é só um especial Por mais que eles Botaram a cara assim De um novo início Porque não tem como Refutar isso galera Não tem como dizer que não é É sim Um novo início Pelo jeito Que foi escrito Eu sei que no finalzinho Ali do capítulo Não falou assim É continua e tal Mas É assim É um início cara Apresentando praticamente Novos personagens e tal Ah Ela narrando Um pouquinho sobre ela Mano Não tem como discutir isso E como eu disse Você pode estar falando Ah mas é só um especial E etc e tal Mas meu amigo Se você for parar pra pensar Esse tal de Yabuki Ele tá dirigindo atualmente É Darling in the France Ele tá fazendo A adaptação do mangá Do Darling in the France Se não me engano Vai acabar Ou já acabou O Darling in the France Eu não tô ligado muito bem É no mangá não Porque eu vi o anime Então quando eu vejo o anime Eu não sou muito de ir pro mangá Pra ver De novo Por mais que tenha Algumas coisas assim Diferentes Mas eu não sou Muito fã Eu prefiro ficar no anime A não ser quando não tem anime Aí eu corro pro mangá Como eu fiz ali Com o Tio Love Who Então ele tava trabalhando Nessa obra do Darling in the France E agora Que o Darling in the France Vai se finalizar Mano Tem tudo Pro Tio Love Who voltar Ainda mais que já fez a estreia Dando o seu primeiro capítulo Assim que eles terminar D Darling in the France Talvez eles dêem uma pausa aí Pra descansar um bocadinho Os seus dedos né Porque deve cansar pra caramba E eles podem estar voltando com tudo Com o Tio Love Who Dando continuidade A uma obra Que eles já recomeçaram Mano Entenda uma coisa Eles já recomeçaram a obra Com esse primeiro capítulo Você precisa ver Ou melhor ler né Esse primeiro capítulo Pra você entender O que eu tô falando Porque eles já deram início A essa nova obra Então Eles tem tudo pra continuar aí E mais pra frente Aí depois que tiver o material No caso já tem o material ali Da série Darks né Eles podem sim Um estúdio Ou um estúdio Que trabalhou com o Tio Love Who Continuar fazendo A adaptação pra anime Mano Você não sabe O hype que eu tô pra isso O hype que eu tô só pro mangá Agora imagina Eles anunciando Que o anime Melhor o mangá Vai ter a sua adaptação Vão continuar adaptando Pra anime Cara sério velho Vai ser o dia mais feliz Da minha vida mano E pra aqueles que ainda Estão descrentes Falando Ah não sei e tal Mano É só você parar Pra analisar e pensar Eles lançaram Ali em maio de 2019 O primeiro capítulo É Da continuação direta Porque é a continuação direta Da série Darks Do Tio Love Who Primeiro capítulo Apresentando outros personagens A nova heroína Narrando É um pouco da história dela E tal E E você vê Que o Darling The Friends Ele tá terminando O autor É o mesmo autor do Tio Love Who Ele tá terminando de fazer O Darling The Friends Eu já terminou ali Mano Eles só falaram assim ó Vamos aquecer a galera Vamos colocar a galera no hype Porque assim que eu terminar A obra aqui De Darling The Friends A gente já corre Pra Tio Love Who E continua É Com essa obra Ainda mais Que o Ha Ha Semi Ele falou Que o final de Tio Love Who Não era no capítulo 18 Mano Os horizontes estão abertos As portas estão abertas E o anime E o mangá Que eu mais gosto Estão voltando Sério velho Eu tô feliz Pra caramba Vocês não sabem A felicidade Que eu tô sentindo Nesse momento E agora Só resta esperar Só preciso esperar Mais um pouquinho Conter Essa ansiedade Pra você também Que curte Tio Love Who Você só precisa Conter um pouco Essa ansiedade Porque eu tenho Quase certeza É 85% De certeza A não ser que Deu uma merda Muito grande Ou eles trollaram A gente Trolaram a gente Pra caramba E eu não sei Ou eles não queiram Mais fazer Tio Love Who Pensar que é impossível Eles não querem fazer Porque senão Eles não lançariam Um novo mangá Com o primeiro capítulo Começando uma obra Eles não iam fazer isso Então eles só aqueceram A gente ali Pra poder Dar continuidade E como eu falei Vamos Ficar na expectativa Vamos Conter a ansiedade Porque eu tenho Quase certeza Que Tio Love Who Tá voltando E eu tô muito feliz Então o vídeo é isso aí Galera Eu poderia ficar aqui Falando, falando, falando Falando Mas eu ia Encher linguiça O importante Eu já trouxe aqui pra vocês E como eu disse Eu tô muito feliz E eu tô doido Que chega logo Porque eu quero ler Eu vou ler E depois eu vou assistir Sério Porque a ansiedade É muito grande Galera Eu vou me encerrando por aqui Vídeos novos quase todos os dias Eu não sei nem o que falar Porque Cara, eu até me perdi aqui Me dá tanta felicidade Que eu tô sentindo Mas é isso aí galera Eu vou agora Lá No caso hoje é sexta-feira Eu tô indo agora lá Pra poder fazer live Com a galera lá do Instagram Tá certo? Obrigado por aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau